Vamos a Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, vamos ler juntos? Vamos lá prestar atenção aqui nessa leitura, vamos fazer em uníssono, Marcos 2, de 1 a 12, vamos lá? Dias depois, foi de novo em Cafardaúm e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto a porta e Jesus anunciava-lhes a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração como se atreve a falar assim, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus e Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam disse-lhes, por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? quem é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados ou dizer, levante-se, toma o seu leito e ande mas isso é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa e ele se levantou e no mesmo instante pegando o seu leito, retirou-se a vista de todos a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus dizendo jamais vimos coisas assim, amém queridos? hoje vimos as maravilhas de Deus foi essa conclusão que eles chegaram e a conclusão que nós também chegamos pela manhã tratamos da primeira parte desse texto como a igreja pode experimentar as maravilhas de Deus e vimos três coisas importantes primeira, a igreja pode experimentar as maravilhas de Deus quando Jesus está presente Jesus estava ali e Jesus fez toda a diferença e faz toda a diferença ele é a razão da nossa vida por causa dele você está aqui ele é o alfa, o ômega o primeiro, o último o princípio, o fim é Jesus segundo lugar, vimos que há maravilhas as maravilhas de Deus acontecem quando a palavra de Deus é pregada e vimos também isso de manhã Jesus pregava a palavra é a palavra de Deus que tem poder é ela que não volta vazia é ela que é como espada de dois gumes ela é penetrante ela que faz transformações não são palavras dos homens é a palavra de Deus por isso a igreja precisa sempre pregar a palavra de Deus e por último, vimos vemos as maravilhas de Deus quando a igreja faz a obra de maneira certa nós vimos a visão a perseverança a união e a criatividade daqueles quatro homens em levar aquele paralítico até Jesus missão da igreja, não é irmãos? colocar pessoas diante de Jesus apresentar a gente a Jesus levar almas a Cristo todos nós desejamos experimentar as maravilhas de Deus irmãos as coisas sobrenaturais de Deus quem é que não gostaria? esses quatro homens que colocaram o paralítico que fizeram tudo o que foi possível e até algo extraordinário impensável de fazer um buraco no telhado e descer aquele homem numa maca onde Jesus estava e para que ele fosse tratado por Jesus para que ele estivesse diante de Jesus e experimentaram as maravilhas de Deus a Bíblia diz que Jesus está aqui irmãos Jesus está conosco você crê que Jesus está aqui agora entre nós que nós estamos na presença do Senhor e que ele opera maravilhas em nosso meio e que ele pode operar maravilhas hoje aqui na nossa vida queridos cremos nisso? amém? muito bem então eu quero tirar mais algumas lições aqui desse texto deixa a Bíblia aberta e agora nessa segunda parte para que as maravilhas de Deus aconteçam para que possamos ver as maravilhas de Deus Jesus quer ver em nós fé grave isso por favor fé o verso 5 diz vendo-lhes a fé Jesus viu a fé Jesus olhou para o coração de quem? dos quatro e do paralítico vendo a fé dele e eu acho assim você também como é interessante como é que Jesus ele 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 não olha para o para o cabelo né para o batom das irmãs do brinco da roupa do sapato ele não olha para a nossa aparência Jesus olha lá dentro e só ele tem poder para fazer isso ele olha lá dentro o que tem lá dentro do nosso interior porque às vezes nós aparentamos coisas irmãos e não somos é interessante que expulho citou uma vez assim se alguém falar mal de você não liga não porque você é pior do que aquilo que falaram só Deus conhece o nosso interior irmãos só Deus conhece a nossa vida o nosso particular quando ninguém está vendo o que se passa na nossa cabeça como é o nosso coração ah irmãos Jesus verso 6 a 9 Jesus olha para o coração dos escribas veja aí ele olha para os escribas e vê o pensamento deles o que eles estavam pensando os críticos arrogantes incrédulos esses só veem as maravilhas de Deus na vida dos outros não experimento as maravilhas de Deus porque o coração está fechado o coração está incrédulo resistente impenitente por isso que muita gente ainda não desfruta da vida abundante que Jesus trouxe por falta de fé por as vezes deixar o coração dominar no sentido de descrer de estar no meio as vezes do povo de Deus daqueles que estão servindo o Senhor mas o coração ainda não está encurvado quebrantado de verdade era o caso deles todo tipo de pessoa ali mas é interessante irmãos Jesus olha para a fé se é uma coisa que Jesus olha primeiramente numa pessoa é a sua fé a fé é a fé irmão que determina o que Deus vai operar na sua vida é a fé que resolve causas impossíveis é a fé que é a chave para as orações respondidas é o segredo para as realizações a fé é a base de milagres de maravilhas a fé é a única maneira de você se aproximar de Deus se não for pela fé você não se aproxima de Deus você não pode receber as bênçãos de Deus ninguém se não se aproximar crendo nele pela fé e o que eu acho interessante irmãos é que médicos cientistas estão dizendo que tem várias pesquisas por aí leitura da bíblia oração e fé podem fazer diferença na vida de uma pessoa na cura de uma pessoa no bem estar de uma pessoa no humor de uma pessoa estas coisas produzem uma transformação no organismo da pessoa a produção de certas substâncias de hormônios que vão trazer benefício para elas a ciência está dizendo isso a ciência e tem gente que só crê quando a ciência diz que estas coisas contribuem para a cura de uma pessoa para a felicidade de uma pessoa para a vida abundante de uma pessoa mas queridos o maior benefício da fé é espiritual meu irmão minha irmã a fé está num plano superior a fé está em outra dimensão na dimensão espiritual não tem como explicar é fé queridos é por isso que hebreus capítulo 11 define fé assim a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção a prova de fatos que não se veem olha a dimensão da fé é totalmente diferente irmãos foge ao plano material perceptivo do toque foge ao sentir sentir é fé é confiança é crer e lá Jesus lá em João 20 29 diz assim Tomé você creu porque viu bem-aventurados os que não viram e creram tem gente que só crê depois que vê mas a verdadeira da fé é crer sem ver sem sentir e este é o maior desafio do nosso tempo irmão é o desafio de Abacuque está tudo dando errado as coisas não estão nada certo parece que está tudo contra mim mas eu creio mas eu estou firmado e a gente canta isso né mas nem sempre vive isso nem sempre vive a natureza da fé irmãos é espiritual por isso que Jesus olha para nós e ele olha para o nosso interior para ver a fé está pensando o que Jesus está olhando para o seu coração hoje aqui como é que está sua fé Jesus está vendo fé de verdade no seu coração há uma confiança plena em Deus independentemente das circunstâncias daquilo que você vê e sente há uma confiança plena no Senhor é isso que Jesus quer ver em nosso coração para que ele possa operar maravilhas segunda coisa que eu quero destacar para experimentarmos as maravilhas de Deus Jesus quer nos dar o perdão verso 5 a parte B Jesus disse colocar o paralítico lá na frente dele Jesus disse ao paralítico filho os seus pecados estão perdoados Jesus colocamos o paralítico aí para ser curado e Jesus vem logo com essa os seus pecados estão perdoados por quê? porque Jesus olhou para dentro do coração Jesus olhou para o interior daquele homem Jesus viu que a maior necessidade dele não era a cura da sua paralisia a maior e primeira necessidade daquele homem era de perdão eu acho isso maravilhoso irmãos porque cura começa aqui dentro o verdadeiro milagre começa dentro da pessoa o maior milagre que Jesus opera na vida de qualquer pessoa começa dentro dela e Jesus vê isso que essa é a nossa maior necessidade não sei como você entrou aqui cheio de problemas de medo de lutas talvez com muita tristeza em seu coração decepções desânimo ansiedade doença escravidão de algum tipo de vício uma infelicidade vazia no coração sem força para lutar eu não sei como é que se encontra o seu coração a sua vida mas eu quero te dizer com toda certeza certeza que sua maior necessidade hoje aqui agora é de perdão é de perdão sabe por quê? porque o pecado é a pior tragédia na vida de uma pessoa o pecado é que desgraça a vida de uma pessoa é a causa primária de todos os males da vida de uma pessoa de todas as mazelas o pecado é o nosso maior inimigo é a nossa maior doença é o pecado é o veneno que mata corpo e alma é o pecado irmãos pecado pecado é pior do que solidão pecado é pior do que ansiedade pior do que medo depressão pobreza qualquer tipo de doença pecado é pior até que a morte porque o pecado traz morte física e espiritual a ausência de Deus e a pior desgraça que pode possa existir é uma pessoa morrer sem Deus e a grande diferença entre inferno e céu você sabe qual é? Deus a ausência de Deus e presença de Deus é a maior diferença e a pessoa o pecado leva a pessoa quando ela não se arrepende né claro para toda eternidade sem Deus o pecado faz separação entre nós e Deus completamente e só tem um remédio só existe um remédio que se chama Jesus Jesus por isso Jesus disse ao paralítico seus pecados estão perdoados Jesus Jesus aplica o remédio único a sua primeira necessidade o perdão perdão irmãos é a maior força curadora do mundo o perdão ah querido enquanto o pecado mata e adoece o perdão cura salva liberta restaura foi por isso que Jesus foi para a cruz e ele levou todos os nossos pecados para aquela cruz para nos remir nos perdoar porque sem perdão não há redenção jamais entendeu porque o perdão é a sua maior necessidade a minha quando aquela mulher foi apanhada em adultério você lembra né e que queriam que ela fosse apedrejada e Jesus disse olha quem não tiver pecados atira a primeira pedra e ó todo mundo passou a ser bem nas canelas e saiu talvez maiores pecadores do que ela que foi apanhada em adultério cadê os seus acusadores nenhum nenhum nem eu te condeno vai e não peques mais abandone o pecado o certo de sua vida vai em frente Jesus não deu tapinha nas costas tudo bem minha querida não tem problema não continua porque tem gente que faz isso tem igreja que faz isso não tem problema não continua com o seu erro continua com a sua vidinha a si mesmo a gente vai se ajustar a essa realidade vai e não peques mais redireciona a sua vida Jesus disse para o ladrão convertido hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem é isso irmãos Jesus é assim perdão vem do Senhor é ele que perdoa os nossos pecados irmãos infelizmente com todo respeito aos católicos que tem o papa como seu líder maior mas ele há poucos anos autorizou os padres a perdoarem o aborto autorizou aos padres a perdoarem ninguém tem poder para perdoar só o Senhor Jesus nenhum líder religioso tem poder para isso só Jesus e lá em 1 João capítulo 1 verso 9 um versículo que você conhece de coi salteado se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça irmãos isso é bênção maravilhosa irmãos porque nós somos maus por natureza nós nos afastamos de Deus alguns comentaristas da palavra de Deus dizem que a paralisia deste homem do texto estava ligada das suas emoções numa relação causa e efeito é possível é a ciência tem mostrado que a maioria das nossas doenças são de origem psicossomáticas né isso está sendo divulgado amplamente mente sã corpo sã mente doente corpo doente tudo começa na nossa mente há vários tipos de câncer e você sabe disso que são desencadeados por causa de problemas emocionais o ódio causa câncer aquilo que você abriga no coração de ruim de veneno traz males para sua saúde uma alma enferma produz um corpo enfermo as coisas vão acontecendo somatizando há pessoas que por causa de traumas se tornaram inseguras medrosas agressivas abusivas destrutivas ciumentas violentas amarguradas e abusadoras a tendência de quem é abusado é abusar causa transtornos a pessoa sofrida ela causa sofrimento também é triste isso irmãos em 1983 eu estava eu tinha terminado o seminário Rosane a gente estava estudando e eu fiz o curso de capelania hospitalar no convênio de hospital evangélico com o nosso seminário a gente atendia as pessoas lá no hospital e tal e tinha uma dinâmica antes com os participantes tinha uma senhora uma senhora muito distinta não vou falar o nome dela o marido dela um médico conhecidíssimo no Brasil e ela ela deu o seguinte testemunho eu comecei a sofrer de paralisia facial e ninguém descobria ela testemunhando até o dia que eu perdoei a minha mãe os males que ela tinha feito a minha vida até aquele dia a partir dali Deus foi curando minha vida há pouco tempo eu nos noticiários aqui no Rio de Janeiro numa escola de São Cristóvão uma professora que estava ficando cega não sei quantos lembram tem um tempinho porque qual a causa da cegueira dessa mulher dessa professora de São Cristóvão foram descobrir que ela a causa era ela pegou o marido dela atraindo na sua própria cama e ela ficou traumatizada nunca falou disso para ninguém até o dia que alguém disse você precisa abrir seu coração enfrentar enfrentar isso foi quando ela começou a melhorar irmãos é possível que esse paralítico tinha uma autoimagem muito negativa vivia em desalento dependendo dos outros uma autoestima muito baixa talvez pedindo esmolas e Jesus no verso 5 é coisa maravilhosa né filho irmão isso não é pouca coisa não filho Jesus o trata assim não é uma coisa filho e eu fico imaginando o tom de voz de Jesus olhando para aquele homem filho teus pecados estão perdoados queridos isso é muito amor irmãos Deus me ama apesar de mim Deus te ama apesar de você ser o que é será que você pode hoje sair com essa verdade do seu coração bem patente Deus te ama o mundo pode te rejeitar as pessoas podem não te valorizar alguns até familiares podem ter te rejeitado até sua mãe seu pai mas Deus te ama e ele prova isso ele já provou isso e prova cada dia Deus te ama então só isso é suficiente para você viver para você ter prazer em viver para você enfrentar suas lutas e dificuldades porque Deus me ama Deus Deus me ama como amou aquele paralítico e ele perdoa os meus pecados pastor pastor não mereço eu sei nem eu mas Deus perdoa os meus pecados ele alivia minha alma sabe aquele aquele sentimento de culpa sabe aquele peso no coração sabe aquela consciência que te acusa e que cria um vazio você conhece vazio um vazio teve um senhor falou assim pastor está tudo vazio aqui dentro está tudo vazio aqui dentro é isso que o perdão de Deus faz ele traz paz tranquilidade alegria de viver de verdade cura para o corpo para a alma ah irmãos que benção maravilhosa eu não sei como você entrou aqui mas sei como você pode sair totalmente diferente totalmente porque Deus te ama e perdoa os seus pecados Jesus morreu por causa dos seus pecados isso é benção muito grande irmãos por último podemos experimentar as maravilhas de Deus e Deus quer que a gente experimente mas ele quer provar sua fé veja o verso 11 por favor Jesus disse o paralítico veja só eu digo a você levante-se pegue o seu leito e vá para casa verso 12 e ele se levantou e no mesmo instante pegando o seu leito retirou-se a vista de todos a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus dizendo jamais vimos coisa assim verso 7 8 os escribas questionaram a autoridade de Jesus de perdoar pecados veja aí e o verso 9 Jesus pergunta o que é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer levante-se pegue o seu leito e vá para casa o que é mais fácil mais fácil seria curar claro aquele paralítico queridos o perdão exige muito mais de Deus do que uma simples cura o perdão é maior muito maior e os rabinos da época ensinavam entendiam e ensinavam que uma pessoa só podia ser curada se ela fosse antes perdoada por Deus preste atenção eles entendiam que uma pessoa só poderia ser curada se ela antes fosse perdoada por Deus a cura era a prova de perdão então veja bem Jesus faz essas duas coisas ele perdoa e cura e aí o verso 10 veja o que que diz mas isso é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar o pecado o que eles estavam questionando então Jesus cura aquele paralítico levanta toma o teu leito e anda queridos volta um pouquinho quando o paralítico é colocado na frente de Jesus Jesus vê o que primeiro a fé deles quatro e cinco Jesus vê a fé deles agora os quatro estão fora eles já demonstraram a fé deles fazendo tudo que tinham que fazer como falamos de manhã muito bem beleza agora é você agora é com você diretamente com você eu digo a você e faz o desafio levante-se pega o seu leito e anda desafio de fé ele agora precisava exercitar aquela fé que Jesus viu provar aquela fé e você quando lê os evangelhos você vai ver Jesus constantemente fazendo isso provocando a fé provando a fé das pessoas pode ver Jesus dá a oportunidade da pessoa exercitar sua fé é muito interessante isso porque Jesus vai agir através da fé por isso ele disse tudo é possível ao que crer Jesus tem poder autoridade mas ele quer provar a nossa fé para quem Jesus disse eu não disse a você se você crer você verá a glória de Deus para Marta eu não disse a você Marta se você crer você verá a glória de Deus isso é pessoal irmãos agora a demonstração de fé é pessoal queridos Deus quer ver a sua fé na prática gogó todo mundo tem em atitudes em posicionamentos em decisões você crê então levante-se saia dessa situação tome uma decisão você crê e vai ficar deitado e vai continuar assim você crê então enfrente essa situação levante-se enfrente seu medo vence esse vício dê um basta nessa escravidão dê um basta nessa vida infeliz sem Deus vida de derrota dê um basta nesse vazio nessa vida sem sentido vivendo 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 para onde está andando parece que está como o povo de Israel dando volta no deserto 40 anos porque não creu que Deus é que ia dar vitória a eles que Deus que ia pelejar por eles e ficaram 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 e quantas pessoas passam anos e anos e anos e anos numa mesma situação porque não tomaram uma decisão firme de crer de verdade porque fé irmãos vem lá de dentro das entranhas confiança plena em Deus isso é fé depositar toda sua confiança em Deus na sua palavra nas suas promessas plano superior é outro nível de relacionamento com Deus tem uma história muito antiga e você já certamente conhece vou só lembrar de um alpinista que estava escalando uma montanha gelada e ele estava quase no topo e não lembro o nome daquele gancho se desprendeu lá os ganchos lá que eles colocam nas rochas o gancho se desprendeu ele se despencou lá de cima veio e aí deu um tranco um um segurou e ele não caiu no chão mas estava uma tempestade de neve não dava para enxergar nada ele não via um palmo à sua frente e ele disse meu Deus eu estou aqui estou aqui não sei estou aqui no alto preso suspenso o senhor me salva aí ele ouviu a voz de Deus dizendo assim corte a corda corta a corda corta a corda eu vou me esborrachar no chão e ele não cortou a corda depois de alguns dias achar o homem morto congelado a um metro do chão a um metro do chão se ele tivesse cortado a corda estava salvo não ia se machucar tem hora que você está numa situação na sua vida ou você corta a corda ou morre ou você crê e coloca a sua vida nas mãos de Deus senhor eu me lanço nos teus braços minha vida está nas tuas mãos ou nós vamos perecer fé é crer sem ver sem ver crê sem ver até pastor Davi citou sexta-feira Kierkegaard um filósofo existencialista que disse fé é um salto no escuro fé é um salto no escuro em parte a gente entende até o que ele disse mas fé irmãos nesse plano superior é você se apegar a Deus e ter certeza ter convicção é isso que faz a diferença não é duvidar é saber que a mão de Deus está segurando você é essa certeza a absoluta certeza de que sua vida está amparada pelo Senhor e que ele vai suprir todas as suas necessidades ele vai te dar vida e vida não é qualquer vida não é vida abundante que brota do fundo da sua alma que independentemente das suas lutas dificuldades você tem a presença do Senhor a vitória você já alcançou pela graça de Deus e para a glória de Deus faça isso confie no Senhor coloque sua vida nas mãos de Deus exerça sua fé eu tenho certeza absoluta que Deus não decepciona você e não vai decepcionar você porque ele não decepciona ninguém que realmente colocou a vida nas mãos dele amém fique de pé